E aí pessoal, o Eduard Anui aqui. Hoje eu tô aqui para agradecer a escolha dos melhores do ano de 2022 pela revista Road Crew. Primeiro agradecer a Road Crew pelo excelente trabalho que eles já fazem há muitos anos e que é muito importante para a nossa cena, para o nosso mercado. E eu queria fazer um agradecimento muito especial ao público por ter me escolhido como o melhor guitarrista do ano de 2022. E eu fico muito honrado, obrigado pelo carinho e isso é sinal que o nosso trabalho está trazendo resultado e a gente fica muito feliz com isso. Queria dizer também que a nossa banda sinistra concorreu a seis categorias, levou quatro prêmios, inclusive também o melhor baixista do ano, nosso Luiz Mariucci, o segundo melhor vocalista do ano de 2022, Nando Fernandes. Enfim, a gente ficou muito feliz e isso estimula a gente a cada vez querer entregar um trabalho mais bacana para vocês. Então é isso aí, muito obrigado a todos e 2023 está só começando e tem muito show por aí. Com certeza a gente se encontra na estrada. Grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí